é tarde amigos desejo a todos meus amigos do youtube que vejam meus vídeos um bom ano novo feliz ano novo a todos com muita saúde paz e tranquilidade que sempre seja melhor que o outro um grande abraço a todos meus amigos do youtube my friends from youtube i wish you when the hippie new year and tranquility happiness and health thank you very much for such my videos thank you very much um 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 Música 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 Música